Sobre a brevidade da vida, de Seneca, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Observação, os números seguidos de traço e dois pontos correspondem a um capítulo, e os números entre parênteses, a versículos, um a um, a maior parte dos mortais. Paulino, queixa-se da malevolência da natureza, porque estamos destinados a um momento da eternidade, e, segundo eles, o espaço de tempo que nos foi dado corre tão veloz e rápido, de forma que, à exceção de muito poucos, a vida abandonaria a todos em meio aos preparativos, mesmos para a vida, e não é somente a multidão e a turba insensata que se lamenta deste mal considerado universal. A mesma impressão provocou queixas, também de homens ilustres. Daí o protesto do maior dos médicos. 2. A vida é breve, longa, arte. Daí o litígio, de nenhuma forma apropriado a um homem sábio, que Aristóteles teve com a natureza, aos animais. Ela concedeu tanto tempo de vida, que eles sobrevivem por cinco ou dez gerações. Ao homem, nascido para tantos e tão grandes feitos, está estabelecido um limite muito. 3. Mais próximo. Não é curto o tempo que temos, mas dele muito perdemos. A vida é suficientemente longa e com generosidade nos foi dada, para a realização das maiores coisas, se empregamos bem. Mas, quando ela se esvai no luxo e na indiferença, quando não a empregamos em nada de bom, então, finalmente, constrangidos pela fatalidade, sentimos que ela já passou. 4. Por nós sem que tivéssemos percebido. O fato é o seguinte, não recebemos uma vida breve, mas a fazemos, nem somos dela carentes, mas esbanjadores. Tal como abundantes é, rege os recursos. Quando caem nas mãos de um mau senhor, dissipam-se num momento. Enquanto que, por pequenos que sejam, se são confiados a um bom guarda, crescem pelo uso. Assim também nossa vida se estende por muito tempo, para aquele que sabe dela bem dispor. 2 a 1. Por que nos queixamos da natureza? Ela mostrou-se benevolente. A vida, se souberes utilizá-la, é longa. Mas uma avareza é insaciável após acidez. Um de outro, uma laboriosa dedicação a atividades inúteis. Um embriaga-se de vinho. Outro entorpece-se na inatividade. A este, uma ambição sempre dependente das opiniões alheias. O esgota, um incontido desejo de comerciar leva aquele a percorrer todas as terras e todos os mares, na esperança de lucro. A paixão pelos assuntos militares atormenta alguns, sempre preocupados com perigos alheios ou inquietos com seus próprios. Há os que, por uma servidão voluntária, se desgastam numa ingrata. Solicitude a seus superiores. 2. A busca da beleza de um outro ou cuidado com sua própria culpa a muitos. A maioria, que não persegue nenhum objetivo fixo, é atirada a novos desígnios por uma vaga e inconstante leveandade. Desgostando-se. Com isso, alguns não definiram para onde dirigir sua vida. E o destino surpreendeu os esgotados e bocejantes. De tal forma que não duvido ser verdadeiro que, disse, a maneira de oráculo, o maior dos poetas, pequena é a parte da vida que, 3, vivemos. Pois todo o restante não é vida, mas tempo. Os vícios atacam-nos, rodeiam-nos de todos os lados e não permitem que nos reergamos, nem que os olhos se voltem para discernir a verdade, mantendo-os submersos, pregados às paixões. Nunca é permitido às suas vítimas voltar a si, se por acaso acontecer de encontrarem alguma trégua. Ainda assim, tal como no fundo do mar, no qual, mesmo após a tempestade, ainda há agitação. Eles ainda assim são o joguete das paixões e nenhum repouso. 4. Lhes é concedido. Pensas que falo daqueles cujos vícios são declarados? Vê aqueles cuja fortuna faz ocorrer a multidão. São sufocados pelos seus bens. A quantos as riquezas não são um peso? Quantos não verteram seu sangue por causa de sua eloquência e da presteza diária com que exibiam seus talentos? Quantos não estão pálidos por causa de seus contínuos prazeres? A quantos a vasta multidão de clientes não dá nenhuma liberdade? Passa os olhos por todos, desde os mais pequenos até os mais poderosos. Este advoga, aquele assiste. Um é acusado, outro defende, e um outro ainda julga traço. Ninguém reivindica nada para si. Todos consomem mutuamente suas vidas. Pergunta por aqueles cujos nomes se aprendem de cor e verás que eles são identificados pelas características seguintes. Este é servidor daquele, que o é de um outro. Ninguém pertence a si próprio. 5. É, portanto, é o cúmulo da insensatez. A indignação de alguns. Queixam-se do desdém de seus superiores, porque estes não tiveram tempo de ir ter com eles. Quando desejavam, quem ousará queixar-se da soberba de um outro, quando ele mesmo não tem um momento livre para si próprio? E aquele, contudo, apesar de seu aspecto insolente, olhou-te uma vez com consideração, sem saber quem eras. Mas, prestou atenção às tuas palavras e mesmo recebeu-te junto de si, tu não te dignaste a considerar nem a ti mesmo. Portanto, não há razão para pedires contas de teus favores a quem quer que seja. Uma vez que, quando os fizeste, não desejavas estar com o outro, mas não podias estar contigo. 3 a 1. Todos os espíritos que alguma vez brilharam consentirão neste único ponto, jamais se cansarão de se espantar com a cegueira das mentes humanas. Não se suporta que as propriedades sejam invadidas por ninguém. E, se houver uma pequena discórdia quanto à medida de seus limites, os homens recorrem a pedras e armas. No entanto, permitem que outros se intrometam em suas vidas, a ponto de eles próprios induzirem seus futuros possessores. Não se encontra ninguém que queira dividir seu dinheiro, mas a vida, entre quantos cada um a distribui, são avaros em preservar seu patrimônio. Enquanto, quando se trata de desperdiçar o tempo, são muito pródigos com relação à única. 2. Coisa em que avareza é justificada. Por isso, agrada me interrogar um qualquer, dentro da multidão dos mais velhos. Vemos que chegaste ao fim da vida. Conta já cem ou mais anos. Vamos, faz o cúmputo de tua existência. Calcula quanto deste tempo credor, amante, superior ou cliente, te subtraiu e quanto ainda as querelas conjugais, as reprimendas aos escravos, as atarefadas perambulações pela cidade. Acrescenta as doenças que nós próprios nos causamos e também todo o tempo perdido. Verás que tens menos anos de vida. 3. Do que contas? Faz um esforço de memória. Quando tiveste uma resolução seguida? Quão poucas vezes um dia qualquer decorreu? Como planejaras? Quando empregaste teu tempo contigo mesmo? Quando mantiveste a aparência imperturbável? O ânimo intrépido? Quantas obras fizeste para ti próprio? Quantos não terão esbanjado tua vida? Sem que percebesses o que estavas perdendo? O quanto de tua vida não subtraíram sofrimentos desnecessários, tolos, contentamentos, ávidas paixões, inúteis conversações? E quão pouco não te restou do que era teu? Compreendes que morres? 4. Prematuramente. Qual é pois o motivo? Vivestes como se fósseis viver para sempre. Nunca vos ocorreu que sois frágeis. Não notais quanto tempo já passou. Vós o perdeis, como se ele fosse farto e abundante, ao passo que aquele mesmo dia que é dado ao serviço de outro homem ou outra coisa seja o último, como mortais. Vos aterrorizais de tudo, mas desejais tudo como se fosses. 5. Imortais. Ouvirás muitos dizerem, aos 50 anos me refugiarei no ócio, aos 60, estarei livre de meus encargos. E que fiador tens de uma vida tão longa? É quem garantirá que tudo irá conforme planejas. Não te envergonhas de reservar para-te apenas as sobras da vida e destinar a meditação somente à idade que já não serve mais para nada. Quão tarde começas a viver, quando já é hora de deixar de fazê-lo? Que negligência tão louca dos mortais, de adiar para o quinquagésimo ou sexagésimo anos prudentes juízos. E a partir deste ponto, ao qual poucos chegaram, querer começar a viver. 4 a 1. Verás os homens mais poderosos, e elevados aos mais altos postos, deixar, escapar palavras nas quais desejam e louvam o ócio e o preferem a todos os seus. Bens, por um momento desejam abdicar daquela sua proeminência, se for possível fazê-lo em segurança, pois ainda que nada venha do exterior a assaltá-la ou abalá-la. 2. Por si só a fortuna se desfaz. O divino Augusto, a quem os deuses, mais do que qualquer outro mortal, favoreceram, nunca deixou de almejar. Repouso para si próprio e desejar folga dos assuntos públicos, todas as suas falas voltavam sempre ao mesmo ponto, à esperança de ócio. Isto distrai as suas penas, com o seguinte consolo, fingido, contudo doce. Um dia haveria, 3, de viver para, si mesmo, em certa carta endereçada ao Senado. Como prometesse que seu, repouso não haveria de ser desprovido de dignidade e seria condizente com sua, glória passada. Encontrei essas palavras, é porém mais ilusório que essas coisas, se realizem do que podem ser prometidas. Contudo o desejo daquele tempo, que, tanto ambiciono, me anima de tal forma, que antecipa algo do desejado pela doçura das palavras. 4. Pronunciadas. Ainda que tarde seu deleite. O osso era, uma coisa tão almejada, que, por não poder dele usufruir, antecipava-o em pensamento. Ele, que via todas as coisas dependerem unicamente de si, que, decidia a sorte dos homens e das nações, com muita satisfação pensava no dia, em que se despojaria de sua grandeza. 5. Estava ciente de quanto o suor exigiam, aqueles bens que brilhavam por todas as terras, de quantas inquietações, reprimidas eles ocultavam. 6. Forçado primeiramente a combater os cidadãos, depois os amigos, e finalmente os mais próximos de si, em mar e em terra fez correr sangue. 7. Tendo levado a guerra a Macedônia, Sicília, Egito, Ásia quase todas as costas, dirigiam os exércitos já cansados de oprimir romanos as guerras externas. 8. Enquanto o pacífico Zalpes é, subjuga inimigos infiltrados em meio a paz do império e estende as fronteiras, para além do Reno, do Eufrates e do Danúbio, na própria Roma contra eles se, voltavam os punhais de Morena, Sepião, Lépido, Ignácio e de tantos outros. 9. Ainda não havia escapado das armadilhas destes, e sua filha e muitos jovens nobres entregavam-se ao adultério, como se isso fosse um sacramento, atormentando dessa forma sua velhice, e ainda havia uma segunda e temível. 9. União de uma certa mulher um Antônio. Ele arrancava esses males com suas próprias mãos, e outros, latentes, e rompiam, tal como num corpo ferido é, sangrando, uma outra parte qualquer sempre se rompia, por isso desejava o ócio. 10. Todos os seus labores residiam nessa esperança e pensamento, tal era o desejo, daquele que podia satisfazer todos os desejos. 5 a 1. Marco Cícero, atirado entre homens como Catilina, Clódio, Pompeu e Crasso, uns, manifestos inimigos, outros, dúbios amigos, enquanto oscilava com a República e procurava sustentar, lá no seu naufrágio, até finalmente afundar com ela, sempre inquieto na prosperidade impaciente e na diversidade. 10. Quantas vezes não amaldiçoou o seu próprio consulado, que era louvado? 2. Não sem motivo, mas sem moderação. Que coisas lamentáveis ele diz numa carta ático, na época em que Pompeu, o pai, já havia sido vencido, e seu filho restaurava na Espanha as armas. 3. Despedaçadas, perguntas-me o que faço aqui, diz ele, semi-livre, quedo-me em minha vila de Túsculo. 4. Ainda acrescenta, muitas outras palavras, nas quais lamenta a vida passada, queixa-se do presente e é, desespera-se do futuro. 5. Cícero se diz semi-livre mas, por Júpiter, nunca o sábio, recorrerá a um termo tão baixo, nunca será semi-livre, mas será um homem de, integra e sólida liberdade, desapegado, senhor de si bem acima dos demais. Pois quem pode estar acima daquele que está acima da fortuna? 6 a 1. Diz-se que Livio Druso, homem violento e arrebatador, após ter dado curso a novas leis e as más medidas dos gracos, com o apoio de uma vasta multidão de toda a Itália, não vendo uma saída para sua política, que já não mais podia levar adiante, nem, uma vez precipitada, abandonar, amaldiçoou sua vida agitada. Desde o princípio e declarou nunca ter tido férias, nem mesmo quando o menino, com efeito, adolescente ainda, trajando a toga pretesta, ousou fazer, recomendações sobre os réus aos juízes e fazer prevalecer tão eficazmente sua, opinião no fórum, que é tido como certo que algumas causas foram por ele, arrebatadas. 2. Em que não haveria de dar uma ambição tão prematura. Poder-se imaginar que uma audácia tão precoce haveria de resultar em fonte de grande prejuízo público e particular. E, portanto, era tarde para se queixar de nunca ter tido férias. Ele que, desde criança, já era um perturbador e um elemento nocivo ao fórum, discute-se se ele teria se suicidado, pois sucumbiam de um ferimento recebido na virilha. A quem duvide se sua morte foi voluntária, mas ninguém, de 3, que foi oportuna, seria supérfluo mencionar os que, embora pareçam aos outros os mais felizes dos homens, declaram eles próprios que na verdade odeiam todas as ações de suas vidas. Mas com essas declarações não mudaram nem a si próprios nem aos outros, pois mal pronunciavam essas palavras e as paixões faziam-nos. 4. Recair em seus hábitos. Mas, por Júpiter, uma vida como a vossa, mesmo que dure mais de mil anos, será sempre determinada pelos mais estreitos limites. Estes vícios podem devorar séculos e séculos. O espaço de tempo que temos, a razão pode na verdade dilatá-lo. E, embora a natureza faça ocorrer, necessariamente ele vos escapará, pois que não vos apossais dele, nem o retendes ou fazeis demorar a mais fugiria de todas as coisas. Mas deixais que se perca como se fosse uma coisa superflua é substituível. 7 a 1. Conta entre os piores os que nunca estão disponíveis para nada. Se não para, o vinho e os prazeres sensuais. Pois não há ocupação mais vergonhosa. Outros, embora se prendam à imagem vazia da glória, contudo erram honradamente. Podes menumerar os avarentos, os turbulentos, ou os que se entregam a ódios é guerras injustas. Todos estes pecam de uma maneira mais viril. Mas os que se entregam a gulha e aos prazeres sensuais ostentam uma degradação. 2. Desonrosa. Examina todo o tempo deles. Verifica quanto gastam em cálculos avaros, quanto em preparar emboscadas, quanto temendo-as, quanto bajulando, quanto sendo bajulados, e quanto tempo ocupam em compromissos judiciários, seus ou alheios, ou com banquetes, que já se tornaram mesmo uma obrigação. Verás que nem seus bens, nem seus males, os deixam respirar. 3. Finalmente, todos concordam que um homem ocupado não pode fazer nada. Bem, não pode se dedicar à eloquência, nem aos estudos liberais. Uma vez que, seu espírito, ocupado em coisas diversas, não se aprofunda em nada. Mas, pelo contrário, tudo rejeita, pensando que tudo lhe é imposto. Nada é menos próprio, do homem ocupado do que viver. Pois não há outra coisa que seja mais difícil de aprender. Professores das outras artes, há vários e por toda parte, dentre algumas dessas, vemos crianças terem atingido tanta maestria, que chegam até a ensinar. Lás, deve-se aprender a viver por toda a vida. E, por mais que tu talvez te espantes, a vida. 4. Toda é um aprender a morrer. Muitos dos maiores homens, tendo afastado todos os obstáculos e renunciado às riquezas, a seus negócios e aos prazeres, empregaram até o último de seus dias para aprender a viver. Contudo, muitos deles deixaram a vida tendo confessado ainda não sabê-lo. E muito, menos ainda. 5. Os sabem os que eu mencionei acima. Creia-me, é próprio de um grande homem e de quem se leva acima dos erros humanos. Não consentir que lhe tomem um instante sequer da vida, e assim toda sua vida é muito longa, uma vez que se dedicou todo a si próprio, não importa quanto ela tenha durado. Nenhum instante dela permaneceu descuidado ou ocioso, ou esteve subordinado a um outro e, portanto, ele, seu guarda parcimonioso, não encontrará ninguém que julgue ter vivido dignamente a ponto de querer trocar sua vida com a dele. Portanto, a este seu tempo foi suficiente. Mas aqueles que tiveram muito de sua vida subtraído, 6, pelo povo, ela necessariamente faltou, e nem por isso há motivo para pensares que eles às vezes não compreendem seu erro. Certamente ouvirás muitos dos que são esmagados por sua grande prosperidade, vez por outra, exclamar de entre a multidão de clientes, ou de seus processos jurídicos, ou de outras honoríficas misérias. Não me deixam viver, e haveriam de, 7, deixar, todos os que te, reclamam para si te afastam de tuas ocupações. Quantos dias te tomou aquele, réu, e aquele candidato, e a velha, já cansada de enterrar herdeiros, e aquele que finge ser doente para, excitar a cobiça dos caçadores de testamentos. E aquele amigo poderoso, que te, mantém, não em sua amizade, mas em seu cortejo, faz o cômputo dos dias de, tua vida, verás que restaram muito poucos dias para ti mesmo. 8. Tendo aquele, obtido os cargos com que tanto sonhava, deseja abandoná-los e repete, incessantemente, quando este ano passará. Outro proporciona espetáculos públicos, que tanto, desejou que lhe fossem cabidos por sorte, e agora diz, quando me livrarei, deles. Disputa-se tanto para ouvir aquele advogado, que ele enche de uma, grande multidão todo o fórum, até para além de onde pode ser ouvido, quando, de, is ele, me livrarei disto. Cada um faz precipitar sua vida e, 9, padece da, ânsia do futuro e de tédio do presente, mas o que emprega a todo tempo consigo, próprio, que ordena cada dia como se fosse uma vida, nem desejo amanhã, nem o teme. Pois que novo prazer há, que qualquer hora lhe possa, imediatamente trazer, tudo lhe é conhecido, tudo foi desfrutado até a sociedade, do resto, que a fortuna disponha como queira, a vida já lhe foi assegurada, nada, se lhe pode adicionar ou arrebatar, e, mesmo que algo se acrescente a ela, seria, como se alimentassem alguém já farto de alimentos quaisquer, estará, recebendo algo que nem mais, 10, deseja. Portanto não há por que pensar que, alguém tenha vivido muito, por causa de suas rugas ou cabelos brancos, ele não, viveu por muito tempo, simplesmente foi por muito tempo, pensarias ter, navegado muito, aquele que, tendo se afastado do porto, foi apanhado por, violenta tempestade, errou para cá e para lá e ficou a dar voltas, conforme a, mudança dos ventos e o capricho dos furacões, sem contudo sair do lugar. L, não navegou muito, mas foi muito acossado, 8 a 1, costume estranhar quando, vejo alguns pedindo tempo, e aqueles a quem se pede mostrarem-se muito, complacentes, ambos consideram aquilo pelo que se pede tempo, nenhum, o tempo mesmo, parece que nada se pede e que nada é dado, brinca-se com a coisa mais preciosa, de todas, Contudo ela lhes escapa sem que percebam, pois é um corporal e algo, que não salta os olhos, por isso é, considerado muito desprezível, e em razão disto não lhes atribuem valor algum, 2, os homens recebem pensões e aluguéis com muito prazer e concentram, neles suas preocupações, esforços e cuidados, mas ninguém dá valor ao tempo, usa-se dele a rédeas soltas, como se nada custasse, Porém, quando doentes, se estão próximos do perigo de morte, prostram seus joelhos dos médicos, ou, se temem a pena capital, estão prontos a gastar todos os seus bens para viver, tamanha a discórdia de seus, 3, sentimentos, se fosse possível apresentar a cada um a conta dos anos futuros, da mesma forma que podemos fazer com os, passados, como tremeriam aqueles que vissem restar-lhes poucos anos e como, os poupariam, Pois, se é fácil administrar o que, embora curto, é certo, deve-se conservar com muito cuidado o que não se pode saber, 4, quando há de acabar, contudo não há por que pensar que eles ignoram que coisa preciosa é o tempo, costumam dizer aos que amam muitíssimo que estão dispostos a lhes dar parte de, seus dias, e realmente dão, sem se aperceberem disto, mas dão de forma a, subtraírem vários anos a si, sem aumentar os daqueles, mas ignoram o fato, mesmo de estarem perdidos, Por isso lhes é tolerável a perda de um, bem que não é, 5, notado, ninguém devolverá teus anos, ninguém te fará voltar, a ti mesmo, uma vez principiada, a vida segue seu curso e não reverterá nem o, interromperá, não se elevará, não te avisará de sua velocidade, transcorrerá, silenciosamente, não se prolongará por ordem de um rei, nem pelo apoio do, povo, correrá tal como foi impulsionada no primeiro dia, nunca desviará seu, curso, nem o retardar, Que sucederá, tu estás ocupado, e a vida se apressa, por, sua vez virá a morte, a qual deverás te entregar, queiras ou não, 9 a 1, pode haver algo mais estúpido que o modo de ver de alguns, falo daqueles, que deixam de lado a prudência, ocupam-se para poder viver melhor, armazenam a vida, gastando-a, fazem seus planos a longo prazo, no entanto, protelhar é do maior prejuízo para a vida, arrebata-nos cada dia que se oferece a, nós, Rouba-nos o presente ao prometer o futuro, o maior impedimento para viver, é a expectativa, a qual tende para o amanhã e faz perder o momento presente, do que está nas mãos da fortuna, dispões, o que está nas tuas, despedes, para, onde ficas a olhar, para que tendes, tudo que está por vir se assenta na, incerteza, desde, 2, já, vive, Proclama o maior dos poetas e, como inspirado por, divinos lábios, canta este canto de salvação, os melhores dias da vida dos tristes, mortais são os primeiros a fugir, porque hesitar, diz ele, porque ficar, sem nada a fazer, se não ocupares o dia, ele fugirá e, contudo, se o tiveres, ocupado, ainda fugirá, portanto deve-se lutar contra a celeridade do tempo, usando de velocidade, tal como se deve beber depressa de uma, 3, corrente, Rápida e que não fluirá para sempre, o poeta emprega magnificamente as, palavras para censurar a infinita contemporização, pois diz o melhor dia, e não, a melhor idade, como é que tu, seguro e demorado em meio a uma tão grande, fuga de tempo, dispões para ti os meses e os anos, numa longa série, de acordo, com tua avidez, o poeta fala do dia, e deste, 4, mesmo dia que está fugindo, acaso se duvida que os melhores dias, fujam primeiro aos miseros mortais, isto é, aos ocupados, a velhice oprime tanto seus espíritos poeris que chegam a ela, surpresos e desarmados, pois nada em sua vida foi previsto, bruscamente é, desprevenidos nela caíram, não a sentiam chegar, 5, diariamente, tal como uma, conversa ou uma leitura ou alguma reflexão mais séria distrai os viajantes, que, se vêem chegados ao destino sem notar que deles se aproximavam, assim esta, contínua e tão rápida caminhanda da vida, que dormindo ou acordados fazemos no, mesmo passo, aos ocupados não aparece se não no fim, 10 a 1, quisesse eu dividir minha tese em tópicos e argumentos, ocorrer-me e iam, muitos exemplos, pelos quais provaria que é muito breve a vida dos ocupados, costumava dizer Fabiano, que não era um desses filósofos acadêmicos, mas um, dos verdadeiros e antigos, contra as paixões deve-se lutar com arrojo, não com, sutilezas, e deve-se romper a linha de batalha com um grande assalto, não com, tímidas tentativas, não aprovava sofismas, pois devemos vencer as paixões, não espicaçá-las, contudo, para demonstrar as suas vítimas seu desvario, devemos instruí-las, não, lamentá-las, 2, a vida divide-se em 3 períodos, o que foi, o que é, e o que há, de ser, destes, o que vivemos é breve, o que havemos de viver, duvidoso, o que, já vivemos, certo, pois, sobre este último, a fortuna perdeu os direitos, 3, é o, que não se submete ao arbitra de ninguém, eis o que escapa aos ocupados, pois, eles não tem tempo para reconsiderar o passado e, mesmo se tivessem, ser-lhes e a desagradável recordação de uma coisa da qual se arrependem, portanto, é a, contra gosto que voltam seus pensamentos ao tempo mal empregado e não ousam, reviver aquelas horas, cujos vícios, embora estivessem dissimulados pelo atrativo, de um prazer momentâneo, 4, desvendam-se com a recordação, ninguém se, voltará de bom grado ao passado, exceto aquele cujas ações estão todas, submetidas a censura de sua consciência, que nunca se engana, aquele que, ambiciosamente muitas coisas cobiçou, orgulhosamente desprezou, insolentemente venceu, traiçoeiramente enganou, desonestamente roubou e prodigamente dissipou seus, bens, necessariamente terá que temer suas próprias recordações, hora, de nossa, vida, esta é a parte inviolável e já consagrada, que está acima de todas as, vicissitudes humanas, que foi subtraída ao império da fortuna e que não pode ser, afetada pela pobreza, nem pelo medo, nem pelo assédio das doenças, não se, pode perturbá-la ou roubá-la de seu possessor, pois sua posse é perpétua e livre, de receios, os dias apresentam-se a nós um a um e momento por momento, entretanto todos os dias do passado se apresentarão a nós quando ordenarmos, é, consentirão em ser apropriados e examinados à vontade, coisa que os ocupados, não tem, 5, tempo de fazer, é próprio de uma mente segura de se sossegada, poder percorrer todas as épocas de sua vida, mas o espírito dos ocupados, tal, como se estivesse subjugado, não pode se voltar sobre si mesmo e se examinar, portanto sua vida se precipita num abismo, e, tal como não é de nenhum proveito, procurar encher uma ânfora, por mais que nela se coloque líquido, se não há fundo que o receba ou sustenha, assim também não importa quanto tempo tens à disposição, se não tens como retê-lo, ele vazará como de almas rachadas, 6, é, furadas, o tempo presente é brevíssimo, tanto que alguns parece não existir, pois está sempre em movimento, flui e precipita-se, deixa de ser antes de vir a ser, é tão incapaz de deter-se, quanto o mundo ou as estrelas, cujo infatigável movimento não lhes permite permanecer no mesmo lugar, pertence, pois, aos ocupados, apenas o tempo presente, que é tão breve que não pode ser abarcado, e este mesmo escapa-lhes, ocupados que estão em muitas coisas, 11 a 1, enfim, quer saber quão pouco vivem os ocupados, vê como desejam viver longamente, velhos decrépitos mendigam em suas orações um acréscimo, de uns poucos anos, procuram parecer menos idosos e lisonjeiam-se com mentiras e encontram tanto prazer em enganar as próprias, que é como se enganassem junto ao destino, mas, quando uma enfermidade qualquer adverte-os, de que são mortais, morrem tomados de pavor, não como se deixassem a vida, mas como se ela lhes fosse arrancada, ficam gritando que foram tolos em não viver, e que, se por acaso escaparem da doença, haverão de viver no ócio, então, tomam consciência de quão inútil foi adquirir o que não desfrutaram, e de como, todos os seus esforços resultaram em, 2, vão, mas para aquele cuja vida esteve, livre de preocupações, porque não haveria ela de ser longa, dela nada foi, transferido a um outro, nada foi tirado a um e outro lado, nada foi dado a, fortuna, nada desperdiçado por negligência, nada foi esbanjado com, prodigalidade, nada ficou sem ser empregado, toda ela, por assim dizer, teve, proveito, é, deste modo, por mais curta que seja, ela é mais que suficiente, é, portanto, quando lhe vier o último dia, O sábio não hesitará em caminhar para a, morte com passo firme, 12 a 1, talvez tu me perguntes a quem eu chamo de ocupados, não há por que, pensar que entendo serem ocupados apenas aqueles contra os quais se mandam, os cães para expulsá-los da basílica, ou os que vemos sobressair, seja, orgulhosamente em meio a multidão de seus clientes, seja desprezivelmente da, De outro, ou aqueles cujos compromissos obrigam a abandonar seus lares para ir, bater a porta do outro, ou aqueles a quem a lança do pretor põe ocupados devido a, 1, 2, lucro infame que um dia haverá de apodrecer, o ócio de alguns é, ocupado, querem sua vila ou em seu leito, querem em meio a, solidão, mesmo quando estão afastados de todos, eles próprios prejudicam a si, mesmos, não devemos chamar sua vida de ociosa, mas de ocupação indolente, Por acaso chamas de ocioso que coleciona, com escrupuloso cuidado, os, bronzes coríntios, preciosos devido a mania de uns poucos, e consome a maior, parte de seus dias em meio a ferrujentos pedaços de metal, e o que se senta, num ginásio, que vergonha, os vícios dos quais somos vítimas nem mesmo são, romanos, para apreciar as pelejas dos rapazes que se estapeiam, e o que, classifica seus rebanhos de cavalos segundo a cor e a idade, os que, 3, patrocinam, Os mais novos campeões de atletismo, que, tu chamas ociosos os, que passam muitas horas no cabeleireiro, aparando o que cresceu na noite, anterior, discutindo a respeito de cada fio de cabelo, colocando em ordem as, madeixas desarranjadas, ou ajeitando sobre a testa as que estão falhas aqui e ali, como ficam irados, se o barbeiro foi um pouco negligente, creendo que estava a, aparar os cabelos de um verdadeiro homem, como se encolerizam, se algo de, sua cabeleira foi cortado, se algo está Fora de ordem, se tudo não cai em seus, devido os cachos, qual destes não preferiria ver a desordem na república, haverá, de seus cabelos, quem não se preocupa mais com a elegância de sua cabeça do, que com sua saúde, qual não prefere ser bem penteado a ser honesto, tu, chamas ociosos os que se, 4, preocupam com pentes e espelhos, e quanto, aqueles que se ocupam em compor, ouvir e aprender canções, e atormentam a, Voz, cuja retentuação a natureza fez muito simples e a melhor, com inflexões, de desajeitadas modulações, eles estão sempre a estalar os dedos, marcando, alguma canção que tem na cabeça aí, mesmo quando são chamados para, questões sérias e frequentemente tristes, ouvimos seu imperceptível cantar Olá, 5, eles não tem ócio, mas ocupações indolentes, nem, por Hércules, considero, seus festins como tempo livre, Uma vez que vejo com quanta solicitude dispõe a prataria, quão diligentemente ajeitam as túnicas de seus jovens prediletos, quão ansiosos ficam por saber como o javali sai das mãos do cozinheiro, ou com que velocidade os escravos jovens, a um dado sinal, correm as suas obrigações, quão quanta perícia as aves são cortadas em bocados não muito grandes, ou quão cuidadosamente os infelizes escravos limpam o vômito dos bebados, é por estes meios que adquirem a fama de serem elegantes e faustosos, e seus males, perseguem-nos até mesmo nos menores detalhes da vida, de modo que eles não, 6, podem comer nem beber sem afetação Eu não contaria entre os ociosos, aqueles que se fazem transportar para cá e para lá em carruagens ou liteiras, é, observam pontualmente a hora de seus passeios, como se não lhes fosse ilícito Perdê-los, nem os que se fazem lembrar por outro quando devem banhar-se, nadar ou comer, seus espíritos extraordinariamente débeis estão tão, enfraquecidos pela lacidão, que eles nem mesmo podem decidir por si só se, tem fome Já ouvi um desses delicados, se é que se pode chamar de delícias ó, fato de desaprender os hábitos da vida humana, ao ser retirado do banho é, colocado numa cadeira, perguntar, ainda estou sentado, tu crês que este, que, ignora até se está sentado, sabe se vive, se vê, se é ocioso, não poderia dizer de, pronto o que lamento mais, ele, 7, realmente não saber ou fingir não sabê-lo Esses esquecem-se realmente de muitas coisas, mas também fingem esquecer, de muitas outras, certos vícios deleitam-nos como se fossem provas de, felicidade, parece-lhes próprio de um homem muito baixo e desprezível saber o, que faz, é, agora não vás crer que os mimos exageram quando ridicularizam a luxúria Estes, por Hércules, ultrapassam em muito as invenções dos mimos, e neste, nosso século, engenhozo apenas para tais coisas, os vícios progrediram tanto que, já podemos acusar os mimos de negligência É o cúmulo, haver alguém que está, tão atolado na luxúria, que se fia na palavra de um, 8, outro para saber se está ou, não sentado Portanto esse aí não é ocioso, dá-lhe outro nome, ele está doente, ou, melhor, ainda, está morto É ocioso o que é também consciente de seu lazer, mas este, semi vivo, que precisa de alguém que lhe indique a postura do próprio corpo, como poderia ser senhor de um momento sequer de sua vida 13 a 1, seria alongar demais percorrer todos os exemplos daqueles que, desperdiçaram suas vidas em jogos de xadrez, bola, ou queimando seu sol Não, gozam de ócio aqueles cujos prazeres trazem muitas ocupações, pois ninguém, duvidará que muitos se fatigam sem nadobrar, os que se prendem a inúteis Questões de, 2, literatura, e eles já são multidão entre os romanos Foi um vício, dos gregos investigar quantos remadores teve Ulisses, se a Elíada ou a Odisseia foi, escrita primeiro e, além disso, serão de um mesmo autor, e outros Conhecimentos dessa espécie, que, se os reservas para ti mesmo, em nada, deleitam o intelecto, se os publicas, não serás tido por mais douto, mas por mais 3, enfadonho E eis que esta frívola paixão de aprender inutilidades apossou-se, também dos romanos Há alguns dias ouvi certa pessoa relatando qual foi o primeiro dos generais a fazer tais e tais coisas Que Duílio foi o primeiro a vencer Numa batalha naval, que Curio Dentato foi o primeiro a conduzir elefantes no seu cortejo triunfal Mas esses assuntos, ainda que não conduzam a verdadeira glória, versam sobre exemplos de feitos cívicos Tal ciência não acarreta o benefício, algum, embora nos prenda a atenção pela futilidade dos feitos 4, perdoemos, também aos que pesquisam assuntos como este Quem foi o primeiro a persuadir os romanos a embarcar num navio Foi Claudio, e por este mesmo motivo, cognominado Caldex Porque entre os antigos a reunião de várias tábuas, chamava-se Caldex Daí o nome de Codices as Tábuas da Lei E, ainda hoje, as naves que carregam provisões pelo Tibre são 5, chamadas Segundo a, maneira antiga, de Codicariaí Sem dúvida, isto pode ser de algum valor Que, Valério Corvino foi o primeiro a subjugar Massinaí Tendo tomado para si o, nome da cidade conquistada Foi o primeiro da família dos Valérios a denominar-se Messana E que, tendo sido trocadas as letras por uma gradual corruptela da linguagem popular Chamou-se, 6, Messala Porventura permitirás alguém, ocupar-se também disto Que Lúcio Sula foi o primeiro a apresentar os leões, soltos no circo Enquanto que anteriormente eram apresentados acorrentados É, que foram enviados arqueiros pelo rei Boco para exterminá-los Que seja, façamos também essa concessão Mas acaso há um mínimo de valor em saber Que Pompeu foi o primeiro a proporcionar um combate no circo com 18 elefantes Tendo-se enviado criminosos para enfrentá-los Como se fosse uma, batalha O primeiro dos cidadãos e, segundo o que a fama nos legou Homem que, sobressaiu entre os antigos líderes por sua bondade Julgou ser um novo tipo de, espetáculo digno de memória Matar homens de um modo novo Combatem até a, morte É pouco Despedaçam-se É, pouco 7 Que sejam esmagados por uma enorme massa de animais Seria, suficiente que esses assuntos passassem ao esquecimento Para que, posteriormente um prepotente qualquer não aprendesse É, invejasse uma ação tão desumana Quantas trevas uma grande fortuna causa às, nossas mentes Acreditou estar acima das leis da natureza Quando lançou aquele bando de, miseráveis a feras nascidas sobre outros céus Quando proporcionou um combate Entre animais tão desiguais Quando o fez verter tanto sangue diante dos olhos do Povo romano Ele, que em breve seria forçado a verter mais ainda Mas, logo Em seguida, o mesmo Pompeu Traído pela deslealdade Alexandrina Entregou-se Ao último dos escravos para ser abatido Só então compreendeu Havan 8 Ostentação de seu cognome Mas, para que retorne ao ponto de onde me desviei E para que mostre a inutilíssima diligência de alguns nestes mesmos assuntos Aquele mesmo erudito contava que Metelo Tendo vencido os cartagineses na Sicília Foi o único de todos os romanos a conduzir em seu triunfo 120 elefantes diante do carro E que Sula foi o último dos romanos a aumentar o Pomerium Coisa que, segundo os costumes antigos Só se fazia após a conquista De territórios italianos E nunca provinciais Há alguma utilidade maior em saber que o Monte Aventino Como assegurava que ele Situa-se para além do Pomerium por uma dessas duas razões Ou porque a plebe tenha se afastado Daí, ou porque Quando o reino tomava os auspícios O voo das aves não foi Favorável E ainda outros inumeráveis conhecimentos Que Ou estão abarrotados De mentiras Ou são desta natureza 9 Pois mesmo que se admita que eles Contam essas coisas todas de boa fé E que se responsabilizam pelo que foi escrito Contudo esses conhecimentos servirão para Aminorar os erros de alguém Refrearão as paixões de alguém Farão alguém mais generoso Mais corajoso Mais justo Às vezes meu caro Fabiano dizia Duvidar se era melhor não Empreender estudo algum do que se envolver com os deste gênero 14 a 1 Dentre todos os homens Somente são ociosos os que estão disponíveis Para a sabedoria Eles são os únicos a viver Pois Não apenas administram o bem Sua vida Mas acrescentam-lhe toda a eternidade Todos os anos que se passaram Antes deles são somados aos seus A menos que sejamos os maiores dos ingratos Aqueles fundadores das sublimes filosofias Nasceram para nós E eles nos Preparam o caminho para a vida Graças aos seus esforços Conduzem-nos das Trevas à luz Aos mais belos conhecimentos Não nos é vedado acesso a nenhum Século Somos admitidos a todos E se desejamos Pela grandeza da alma Ultrapassar os estreitos limites da fraqueza humana Há um vasto espaço de tempo A percorrer 2 Poderemos discutir com Sócrates Duvidar com Carnedes Encontrar a paz com Epicuro Vencer a natureza humana com a ajuda dos Estoicos Ultrapassá-la com os cínicos Já que a natureza nos permite entrar em Comunhão com toda a eternidade Por que não nos desviarmos dessa estreita é Urta passagem do tempo e nos entregarmos com todo o nosso espírito aquilo que é Ilimitado Eterno e partilhado com os Três Melhores Os que se desdobram em Muitos compromissos sociais Que agitam a si mesmos e a outros Bem Conscientes de suas tolices Após terem percorrido diariamente as soleiras de Todos e não ter deixado de entrar em nenhuma porta aberta Após terem levado Suo interesseira saudação à volta das mais remotas casas Quão pouco não terão Eles visto numa cidade tão grande e dilacerada por várias paixões Quatro Quantos Haverá cujo sono Dissolução ou grosseria não os afastará Quantos Após os Terem torturado com uma longa espera Não passarão por eles fingindo estarem Apressados Quantos não evitarão aparecer no átrio repleto de clientes Escapando por portas secretas Como se fosse menor descortesia enganar do que Despedir Quantos Ainda meio adormecidos e pesados devido à embriaguez da Noite anterior Responderão Aqueles pobres coitados que interromperam seu sono Para esperar o despertar de um outro Com o bocejo mais arrogante Mal Levantando os Cinco Lábios Podemos afirmar que se dedicam a verdadeiros Deveres Somente aqueles que desejam estar cotidianamente na intimidade de Zenão Pitágoras Demócrito Aristóteles Teofrasto e os demais mestres de Virtude Nenhum deles deixará de estar à nossa disposição Nenhum despedirá o Que o procurar Sem que o faça mais feliz e mais devotado a ele Nenhum Permitirá a quem quer que seja a partir de mãos vazias E eles podem ser Encontrados por qualquer homem Tanto durante o dia como a noite Quinze a um Nenhum destes forçará a tua morte Todos te ensinarão a morrer Nenhum Dissipará teus anos Mas te oferecerá aos seus Nunca a conversação com eles Será perigosa Fatal a amizade ou onerosa a deferência Conseguirás deles tudo o Que quiseres Não será deles a culpa Dois Se não tiveres exaurido tudo o que Desejas Que felicidade Que bela velhice Não aguarda o que se dispôs a ser seu Cliente Ele terá com quem discutir sobre as menores Bem como sobre as Maiores Questões A quem consultar diariamente sobre si mesmo De quem ouvir A verdade sem ofensa e ser louvado Sem adulação A cuja Três Semelhanças Se possa moldar Costumamos dizer que não está em nosso poder escolher os pais Que a sorte nos destinou Mas que nos foram dados ao acaso Contudo é nos permitido ter um nascimento segundo a nossa escolha Existem famílias dos mais Nobres espíritos Escolhe a qual delas queres pertencer E receberás não apenas Seu nome Mas também seus próprios bens Que não terás de vigiar miserável É Mesquinhamente Pois Quanto mais forem partilhados pelos homens Maiores Quatro Se tornarão Estes te darão acesso à eternidade Te levarão àquelas alturas de Onde ninguém se precipita Esta é a única maneira de prolongar a existência Mortal e Até mais De convertê-la em imortalidade As dignidades Os Monumentos Tudo que a ambição impôs por decretos Ou construiu com o suor De pressa há de cair em ruínas Não há nada que a longa passagem dos anos não Destrua o desordeno Mas ela não pode tocar nos conhecimentos que a sabedoria Consagrou Nenhuma idade os destruirá ou diminuirá As seguintes sucessivas Sempre há de aumentá-los ainda mais Pois a inveja tem olhos apenas para o Que está próximo de si E admiramos com menos malícia o que está Cinco Distante Portanto a vida do filósofo estende-se por muito tempo E ele não está confinado Nos mesmos limites que os outros É o único a não depender das leis do gênero Humano Todos os séculos servem-no como a um Deus Algo distancia-se no Passado Ele recupera-o com a memória Está no presente Ele o desfruta Ah De vir no futuro Ele o antecipa A reunião de todos os momentos num só tornar-lhe longa a vida 16 a 1 É extremamente breve e agitada a vida dos que Esquecem o passado Negligenciam o presente e receiam o futuro Quando chegam ao termo de suas existências Os pobres coitados compreendem Tardiamente que 2 Estiveram por longo tempo ocupados em nada a fazer É pelo fato de fazerem frequentes apelos à morte Não há por que pensar que fica provado que eles tenham usufruído de uma longa existência Sua cegueira os atormenta com emoções incertas e que os faz incidir nas próprias coisas Que Temem Desejam então muitas vezes a morte 3 Porque os aterroriza Não há ainda razão para se pensar que isto também seja uma prova de uma vida longa Traço O fato de muitas vezes os dias lhe parecerem longos Ou porque se queixam de as Horas que estarem a passar até que chegue o momento do jantar Pois Se porventura As ocupações os abandonam Sentem-se desertados e inquietam-se mesmo no Lazer Nem sabem como dispor dele ou matá-lo Portanto anseiam por uma Ocupação qualquer E todo intervalo de tempo entre duas ocupações lhes é um Fardo E Por Hércules Tal é o que acontece quando se fixa a data dos Combates de gladiadores Ou quando se aguarda o dia de um ou outro gênero Qualquer de espetáculo ou divertimento 4 Desejam saltar os dias Intermediários À espera de qualquer coisa porque anseiam lhes é penosa Mas Aquele instante que lhes é grato corre breve e rápido e torna-se muito mais breve Por sua própria culpa Pois passam de um prazer a outro e não podem Permanecer fixos num só Desejo Seus dias não são longos Mas detestáveis E Por outro lado Quão curtas Não lhes parecem as noites que passam nos braços das prostitutas Ou 5 Entregues ao vinho Daí também resulta o delírio dos poetas Que nutrem os Descaminhos dos homens com ficções nas quais se mostra Júpiter Inebriado do Desejo de coito Duplicando a duração da noite Que outra coisa é Se não inflamar Nossos vícios Quando os imputamos aos deuses e se concede a deferência da Divindade é um exemplo de fraqueza Podem estes não achar muito curtas as noites pelas quais pagam tão caro Perdem o dia na espera da noite A noite De Medo da aurora 17 a 1 Seus próprios prazeres são desassossegados e agitados por vários terrores É Mesmo em meio a Maior euforia Assalta-lhes o inquieto pensamento Até quando Tudo isto Por Causa desse sentimento Os reis lamentaram seu poderio E a grandeza de sua Fortuna não lhes era grata Mas aterrorizaram-se com o fim que um dia lhes Adveria O mais insolente dos reis da Pérsia Ao ver seus exércitos espalhados por Vastos espaços de terra De modo que nem podia abarcar seu número Mas apenas A extensão Desfez sem lágrimas porque Dizia Em cem anos nenhum dentre Tão grande 2 Número de jovens haveria de estar vivo Mas ele próprio Que Chorava Estava prestes a pressá-los para aquele destino Fazendo perecer uns no Mar Outros em terra Uns no combate Outros na retirada E dentro de pouco Tempo haveria de exterminar aqueles por quem temia 3 O centésimo ano Qual O motivo de também suas alegrias serem temerosas É que não brotam de causas Sólidas Pelo contrário O próprio vazio de onde nascem Perturba-as E como Pensas serem aqueles momentos Miseráveis Segundo sua própria confissão Já Que os próprios motivos pelos quais são exaltados E se 4 Colocam acima dos Homens são muito impuros Todos os maiores bens estão cheios de ansiedade É As maiores fortunas são as menos dignas de crédito Para alimentar a felicidade Faz-se necessária uma outra felicidade E impaga uma promessa realizada Outras promessas devem ser feitas Pois tudo o que nos sucede por obra do acaso É instável E quanto mais alto nos elevamos Tanto mais estamos sujeitos a cair É Claro que o que está Condenado a cair não agrada a ninguém Portanto é necessariamente a mais Miserável e não apenas a mais breve A vida dos que obtêm com grande esforço Algo que conservam com esforço ainda 5 Maior Em meio a grandes Labutas Conseguem o que desejam e ansiosos conservam o que conseguiram Entretanto não tem consciência de que o tempo nunca mais há de voltar Novas Ocupações Seguem-se as antigas A esperança suscita esperança Ambição Ambição Não procuram um fim às misérias Mas mudam seu assunto Nossos Cargos nos atormentam Os dos outros nos tomarão mais tempo Cessamos de Fatigar-nos como candidatos Começamos novamente como partidários Renunciamos ao estorvo de acusar Apresenta-se-nos o de julgar Deixa de ser Juiz É feito pretor Envelheceu como administrador de 6 Propriedades alheias Ocupa-se agora com sua riqueza As vestes guerreiras deram foga a Mário O consulado não lhe dá sossego Cincinato apressa-se a escapar do cargo Ditatorial Será novamente chamado do arado Cipião ainda muito jovem para Uma tarefa de tal envergadura Combaterá os cartagineses Vencedor de Aníbal Vencedor de Antílco Orgulho de seu consulado e garantido de seu irmão Seria colocado ao lado de Júpiter Não fosse sua intervenção pessoal As guerras civis Perseguirão este salvador da pátria E tendo sido na juventude honrado como um Deus Já velho deleitar-se-á apenas com o desejo de um altivo exílio Nunca faltarão motivos de inquietação Quer na prosperidade Quer na miséria A vida será dilacerada entre as ocupações O ócio sempre desejado Nunca obtido 18 a 1 Portanto, meu caro Paulino Aparta-te da multidão e Já bastante acossado Pela duração de tua existência Não te afastes de um porto mais tranquilo Pensa Quantas vagas já te acometeram Quantas tempestades De uma parte Já Suportaste na vida particular Quantas De outra Suscitaste contra ti na vida Pública Teu valor já foi suficientemente testado Em fatigantes e atormentadas Provas O teu valor Tenta ver o que pode realizar no ócio A maior parte de tua Vida E certamente a melhor Foi dada à República Toma 2 Também para ti um pouco de teu tempo Não te convoco a Um retiro indolente e inativo Nem a afogar todo o teu vigoroso caráter no sono ou Nos prazeres caros à multidão Isso não é Estar em sossego Encontrarás tarefas maiores que todas as que cumpriste Devotadamente até aqui As quais executarás no retiro e livre de 3 Preocupações Com efeito Tu administras as contas do mundo tão Desinteressadamente como as alheias Tão diligentemente como as tuas Tão Escrupulosamente como as do Estado Conquistas estima num cargo onde é Difícil evitar o rancor Contudo Acredite-me É mais proveitoso fazer a conta de Teus anos do que as 4 Do trigo do Estado Este teu vigor de ânimo Capaz das Maiores coisas Desvia-o de um cargo Sem dúvida honroso Mas pouco adequado Para tornar uma vida feliz E lembra-te de que não foste educado desde os mais Tenho os anos nos estudos liberais para que alqueiros de trigo te fossem confiados Esperaste algo maior e mais alto Não faltarão homens de sobriedade Comprovada e atividade laboriosa Jumentos laboriosos são mais aptos a carregar Fardos do que cavalos de raça E quem jamais oprimiu a excelente ligeireza deles Com 5 Pesadas cargas Além disso Reflete quantas preocupações não tens ao Assumir tanta responsabilidade Tu lidas com os ventres dos homens O povo Esfaimado não dá ouvidos à razão Não se aplaca pela moderação Nem se dobra A nenhum argumento Muito recentemente Naqueles poucos dias após a morte de César Disse que ele se indignou muitíssimo Se há ainda algum sentimento nos Infernos Porque sabia que o povo romano lhe sobrevivia E ainda lhes restavam Provisões para 7 ou 8 dias E Enquanto ele construía pontes de navio Zé Divertia-se com as forças do império Estava às nossas portas O pior dos males Até mesmo para os sitiados A falta de alimentos Seu infeliz desejo de imitar um Rei arrogante Estrangeiro e louco Quase custou a cidade a miséria e a fome E o 6 Que se segue a fome A ruína de tudo E então qual não era o estado de espírito Daqueles a quem eram confiados Os cuidados com trigo público E que tinham De enfrentar pedra Ferro Fogo E o próprio Calígula Com a maior dissimulação Encobriam um tão grande mal Incrustado nas vísceras do estado E digo que o Faziam com razão Pois algumas doenças Devem ser curadas Sem que os Pacientes as conheçam A muitos O conhecimento de sua doença Foi a causa da Morte 19 a 1 Recolhe-te a estas coisas Mais tranquilas Mais seguras Melhores Ocasio Tu pensa ser em mesmo estas duas coisas Cuidar que o trigo seja transportado Ao celeiro Intacto E a salvo da fraude ou negligência dos carregadores Que não Se estrague pela fermentação Que esteja bem seco Que seu peso e medida Confiram E elevar-se as coisas sagradas e sublimes Para conhecer qual é a Substância de Deus Seu prazer Sua condição Sua forma Que destino a guarda a tua Alma Que lugar a natureza nos destina após nos separarmos do corpo Qual a razão por que ela mantém os corpos mais pesados no centro do universo Suspende os altos às regiões altas Eleva o fogo mais alta Emple as estrelas às suas trajetórias e ainda outras coisas cheias de notáveis 2. Maravilhas Abandone o solo e volta-te a estes estudos Agora, enquanto o sangue ferve Deve-se ir Com determinação Para o melhor Grande número de bons Conhecimentos se esperam neste gênero de vida O amor e a prática das virtudes O é Esquecimento das paixões O saber viver e morrer Enfim Uma grande Tranquilidade 3. A condição de todos os ocupados é miserável Contudo a mais Miserável é a daqueles que nem se molestam com suas próprias ocupações Que Regulam seu sono pelo alheio Que caminham segundo as passadas de outro E que Estão sob ordens Mesmo nas mais livres das coisas Amar e odiar Estes Se Quiserem saber com breve a vida Que considerem quão insignificante é a parte Que lhes cabe 20 a 1 Portanto Quando vires frequentemente uma toga pretesto a um nome Celebre no fórum Não invejes Essas coisas são adquiridas ao custo da vida Para ligar seu nome a um único ano Consumirão todos os seus anos A uns A vida Abandonou logo nas primeiras etapas Antes que tivessem atingido as alturas Ambicionadas A outros Após ter engalgado ou comidas honras através de mil Desonestidades Sobrevém o triste pensamento Ter trabalhado tanto por uma Inscrição no túmulo Enquanto estavam dispostos para novas esperanças Como na mocidade A extrema velhice de alguns Já incapaz Frustrou-lhes os Grandes e insaciáveis 2 Esforços Vergonha daquele que Já de idade avançada E querendo obter aplausos de um público ignorante Num processo de litigantes Desconhecidos Perde seu fôlego Desgraçado o que Esgotado mais por causa de Sua vida do que por causa de seu trabalho Sucumbe em meio aos seus próprios Deveres Desgraçado o que morre recebendo suas contas sobre o rezo do herdeiro Longamente 3 Deserdado Não posso omitir um último exemplo que me ocorre São Turanil foi um velho de comprovada diligência Que Depois de completar 90 anos Como fosse dispensado de seu cargo por César Sem que tenha Solicitado Ordenou que o colocassem em seu leito E que a família Que se reuniu Em torno dele como se estivesse morto O planteasse A casa lamentava o ócio de Seu velho senhor E a tristeza não terminou antes que o cargo 4 Lhe fosse Restituído É tão bom assim Morrer ocupado O Mesmo estado de espírito manifesta-se em muitos O desejo de trabalhar perdura Mais que a capacidade Lutam contra a fraqueza do corpo e julgam penosa a Velhice Por nenhuma outra razão Senão porque ela os põe de lado A lei não Mobiliza um soldado nos seus 50 anos Nem convoca um senador nos 60 Os homens obtêm com mais dificuldade folga de si 5 Mesmos do que Da lei Entre mentes Enquanto roubam e são roubados Enquanto um arrebata o Repouso de outro Enquanto tornam-se mutuamente miseráveis Sua vida sem Proveito Sem prazeres Sem nenhum aperfeiçoamento Intelectual Ninguém tem a morte à vista Todos estendem suas esperanças ao Longe Alguns chegam até Mesmo a tomar disposições com relação a coisas que estão além de suas vidas Enormes túmulos Enormes túmulos Dedicatórias de serviços públicos Dádivas junto de suas piras Funerárias e pomposas exéquias Mas Por Hércules Seus funerais deveriam ser Conduzidos à luz de tochas e sírios Como se tivesse vivido pouquíssimo Notas 1 Para Aristóteles Sua forma é boa A corrupção do mundo adiviria da presença Da matéria Os estoicos tomarão uma posição intermediária e acreditarão na Benevolência da natureza 2 Quando Seneca se refere ao maior dos poetas Não se sabe se refere-se a Homero ou Virgílio 3 Nunca é permitido as suas vítimas voltar a si Os Ocupados não têm tempo para refletir sobre si Daí O estranhamento de si mesmos O homem No entanto Pode ultrapassar sua Condição meramente Corporal e alcançar o conhecimento de si como alma e razão Integrando-se Assim ao Logos Universal 4 Augusto 63 a.C. 14 d.C. Primeiro imperador de Roma Foi grande patrono das letras e das artes 5 Cícero 106 a 43 a.C. O Maior orador romano Outro exemplo de vida bem vivida para o romano médio Da época de Seneca 6 Cícero era muito vaidoso Chegou a escrever um poema épico em louvor de Seu próprio consulado 7 Tribuno da plebia em 91 a.C. Considerado um gênio da Política Foi assassinado por suas reformas democráticas Daí teve início a guerra Social 91 a 89 a.C. 8 A toga pretesta Com uma faixa púrpura Era vestimenta dos altos Funcionários e dos generais 9 Papírio Fabiano Foi mestre de Seneca E o que Mais o influenciou 10 Nos leilões e no tribunal dos Centum Vírus A lança era colocada como símbolo Do Estum Dominium A lança assim fixada indicava que o tribunal estava sob a Autoridade do pretor 11 Os bronzes coríntios eram muito cobiçados e colecionados por muitos em Todo o império 12 Peças naturalistas sobre os temas da vida comum Algumas Eram pornográficas 13 Para Seneca O único conhecimento válido é o da filosofia Cuja finalidade é O aperfeiçoamento moral do homem 14 Pompeu O grande Iria ser morto por um escravo ao desembarcar como Fugitivo em Alexandria 15 O estudo da filosofia Que abrange também a física E a teologia Pode levar o homem a ter acesso à Própria eternidade 16 Desde Platão É comum a crítica dos filósofos às ficções dos poetas 17 Lúcio Gaio Mário 157 a 86 a.C. General Romano Foi o vencedor da Jogurta 18 Cincinnati Século IV a.C. Foi chamado do campo para ser ditador e salvar o Exército Romano Cumprida a tarefa Voltou ao campo Foi tido como modelo de Virtude cívica pelos romanos 19 Cipião Africano Maior 236 a 183 a.C. Comandante do Exército Romano na Segunda Guerra Púnica Terminou a guerra com a vitória de Zama 20 O título de rei que será abominado pelos romanos Que nunca esqueciam as Atitudes imorais e irresponsáveis de seus últimos reis Os Tarquíneos Otávio Ao se tornar imperador Inventou um título novo e muito mais importante O de Augusto 21 O estudo da filosofia Para os estoicos A branja física A lógica e a ética